Olá meus amigos e minhas amigas que me acompanham o meu canal Pedro Alves Oficial Tô gravando aqui o centro de São José dos Campos, São Paulo Aqui é uma rua, é uma das ruas mais principais aqui de São José Essa aqui, e eu vou sentir dali, hoje eu vou gravar, amortar pra vocês Uma dos parques, é praça, mas a gente chama de parque É mais antigo daqui de São José dos Campos É logo ali na frente Eu vou gravar até lá Eu vou gravar até lá